Estamos aqui no bairro Nova Jerusalém, na rua Nossa Senhora de Fátima, ao lado do empresário Chiquinho FC, que veio realizar a entrega de mais uma cadeira de rodas. A família solicitou ontem e o Sr. Chiquinho já trouxe a cadeira de rodas hoje, mostrando um compromisso com a população. Sr. Chiquinho, quero que o Sr. fale de mais uma entrega de cadeira de rodas, dessa vez aqui no bairro Nova Jerusalém. Nós estamos aqui na casa da dona Benedita, com a Francisca Oreani, a pedido do grande nosso amigo Henrique, conhecido como Henrique do Gesso, entregando essa cadeira de rodas. E ao chegar aqui eu vi a forma que essa garota estava aqui. Então é uma coisa que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, no sentido de procurar ajudar da melhor forma possível. Então estamos aqui numa segunda-feira, nove e pouco da manhã para as dez horas, atendendo um pedido que foi solicitado pelo Henrique. E ontem, ao que estava no bar de Jerusalém, na casa do Sr. Chico do Milho, e a gente veio, nesse momento, fazer essa entrega. Agora vamos conversar aqui com a dona Benedita, que é mãe da Francisca Oreani. Dona Benedita, para a senhora receber essa cadeira de rodas, significa o quê? Significa uma ajuda muito boa, né? Porque eu mesmo não tenho resistência para lutar com ela. Então quem luta é o pai dela e dois jovens, uma de 15 anos e outro de 17, que vai fazer 18. Mas o de 18 já trabalha no Gesso, ele chega meio dia cansado, com dor nas costas. Aí é quem vai levar ela para o banheiro, para a outra menina dar banho, para ela poder almoçar. Então de noite, quando o pai dela chega do sítio, é que ele vai também dar banho, tem que dar o comer, aí leva para o banheiro nas costas. E também para deitar o índio. Para botar ela no berço, ele leva também nas costas. Mas realmente ele disse que já se acha bastante abatido, né? O que a senhora tem a falar para o Sr. Chiquinho e para o Henrique do Gesso? O que eu tenho a agradecer, o que eu tenho a dizer é que eu agradeço por eles terem, o Sr. Henrique, ter se compadecido da situação e ter arranjado a cadeira com o Sr. Chiquinho e a gente está agradecendo por ter recebido. Agora vamos conversar aqui com o Henrique do Gesso, que vai falar a respeito dessa entrega. Henrique, é que você fale que acompanhando o empresário Chiquinho FC nessa entrega de cadeira de odos, muito gratificante. Muito bom. É com alegria que hoje aqui a gente se encontra, né? Há alguns dias eu falei com o Sr. Chiquinho do problema dela, né? Que essa criança se encontrava que precisava muito de uma cadeira, né? Então ele de imediato já falou, Henrique, a gente vai entregar essa cadeira para essa criança. E hoje está sendo realizada essa entrega. Então é com alegria que a gente se encontra aqui para fazer isso. Mostra um compromisso, né? Exatamente. A gente vê que o Sr. Chiquinho tem esse compromisso, né? Com essas pessoas que se encontram com dificuldades, né? E ele se prontificou aí para entregar a cadeira para ela. Então aí, Alberto, acompanhando o Sr. Chiquinho em mais uma entrega de cadeira de rodas. Também aqui com o Henrique do Gesso, que veio realizar a entrega de cadeira de rodas para a Francisca Oriana. Alberto, segue com você aí nos estúdios. Obrigado.